Quando chove, não chove nem o suficiente para molhar a terra. O Vale Agrícola de hoje começa falando da estiagem, que está dando muito trabalho para os agricultores. Muitas das mudas que foram transplantadas sequer viram uma chuva significativa. Cebola plantada em desenvolvimento acabou o serviço por enquanto, certo? Errado! Na propriedade da família Willemann na Bela Vista, a irrigação das lavouras acontece 24 horas por dia. Seis dias por semana. São Pedro, cadê a chuva? Pegou uma chuvinha no começo e agora começamos a irrigar, porque está na época dela começar a fazer o pé, senão perde produtividade. Este é o dilema de 10 em cada 10 produtores de cebola. Quem está plantando precisa irrigar, do contrário, não consegue nem arrancar as mudas, nem preparar o solo. E quem já plantou precisa da irrigação para garantir a produtividade. Um problema que vem já desde a época da semeadura nos canteiros. Semeaduras realizadas no mês de abril, por exemplo, já vem sofrendo a estiagem desde aquela época. As sementes, o pessoal já está tendo que molhar desde o canteiro. E agora, também por ocasião do transplante dessa cebola, em pleno mês de julho, o pessoal está tendo que molhar. Se não, é para favorecer a pega da cebola. Segundo dados da Ipagre Siram, em Ituporanga choveram nos últimos três meses 171 milímetros, menos da metade do esperado 362 milímetros. Em Alfredo Wagner, a situação é semelhante. No mês de julho, geralmente aqui, uma média histórica aponta que de 80 a 90 milímetros de chuva. E a gente não tem informações assim tão exatas, mas acreditamos que no máximo 30 ou 40 milímetros de chuva durante o mês de julho. Essa estiagem claramente preocupa, não só o abastecimento de algumas cidades, mas também o custo que os produtores têm a mais, que é o da utilização dos sistemas de irrigação, e não chovendo, daqui a pouco nós vamos ter problemas por falta d'água, no sentido que o produtor não tem mais nos seus açudes o volume necessário para irrigar toda a sua área. E as previsões não são muito animadoras. Agosto ainda deve registrar médias de chuva abaixo do previsto. Por isso, quem está irrigando como o Sérgio, não deve guardar os canos tão cedo. É um trabalho de semana inteira. Começa na segunda e termina no sábado e começa na segunda novamente. Então vai indo, quando termina de irrigar uma, está na hora de irrigar... Começar novamente, porque tem que irrigar toda semana. A cebola oscila mais ou menos de 400 a 700 milímetros de chuva por período do desenvolvimento da cultura. Então, isso distribuído em cada fase dessa cultura, né? Então, se nós considerarmos agora que a fase inicial está muito abaixo do que é esperado para a cultura da cebola. E a gente tem orientado os agricultores para que irriguem, para que tenham um bom sistema de irrigação e que façam uso dessa irrigação já desde o início, desde quando for necessário. Dados do Censo Agropecuário do IBGE mostram que entre 2006 e 2017, o uso de irrigação aumentou 52%, tanto em estabelecimentos quanto em área. O engenheiro agrônomo da IPAGRE explica que muitos programas facilitaram o acesso a estes equipamentos. Especialmente aqui em Alfredo Wagner, a gente já fez vários projetos de irrigação, onde o juro é subsidiado pelo governo. O que é? O incentivo ao agricultor a investir em irrigação. Agora, não somente no sistema de irrigação, mas como também, sobretudo, na água, armazenamento de água. Reforma dos açudes, local adequado para a captação dessa água. Não adianta o agricultor ter um bom sistema de irrigação, investir num bom sistema de irrigação, se ele não tem água suficiente para usar na propriedade. Quem não investe em irrigação, a tendência pode ter anos que vai colher igual, né? Quando chover para todos, mas anos secos, dificilmente vai produzir como quem irriga. Só que assim, quem irriga tem que irrigar corretamente, né? O plantio da cebola já está quase no fim. A avaliação preliminar da IPAGRE e da Câmara Setorial da Cebola previa um aumento de até 5% na área, mas, por enquanto, nada confirmado. Mas eu acredito que deve ficar dentro dessa faixa. Quer dizer, no mínimo, nós vamos plantar a mesma área do ano passado. Possivelmente, um ou outro município vai ter um pequeno aumento. Por quê? Porque tivemos uma produção de mudas muito satisfatórias, as condições climáticas foram favoráveis, e o pessoal aqui na nossa região não tem o costume de descartar mudas, né? Então, quem tem perdas acaba recebendo de outro, quem tem sobra acaba comercializando. Então, eu avalio particularmente que nós vamos ficar nesta situação. O detalhe deste ano fica mesmo por conta dos canteiros. É que é muito mais fácil produzir em condição de estiagem com irrigação do que, por exemplo, se chovesse acima da média. As tardes quentes do fim do outono e começo do inverno também anteciparam o ciclo. Nós vamos chegar agora em 15 de agosto, com praticamente, eu estimo, 100% das lavouras implantadas. Em outras regiões, que não do Alto Vale do Itajaí, que é o caso de Bom Retiro, que é o caso de Alfredo Varne, tem regiões mais altas. E o Planalto Catarinense é que ainda permanece com alguma área pequena, né? Que vai ser transplantada, provavelmente, até o final do mês de agosto. Esta antecipação já foi registrada em outros anos, mas ainda assim, é motivo de preocupação. Mas vai depender muito de como o produtor vai tratar a lavoura agora. Ele não pode continuar, digamos assim, adubando exageradamente, forçando o ciclo da cultura. Mas isso os produtores já têm bastante experiência, né? E não vão fazer. Com relação às condições climáticas, realmente preocupa. Se nós tivermos uma antecipação agora do ciclo, e aí em setembro a gente tiver baixas temperaturas, nós, obviamente, temos sempre o risco, então, do florescimento, o que é prejuízo direto para o produtor, porque o bubo cuja planta floresceu é um bubo que não tem valor comercial. Segundo o engenheiro agrônomo no Rio Grande do Sul, a plantação de cebola está atrasada por causa do excesso de chuva, o que pode causar redução da área plantada. Já no Paraná, a situação é semelhante à catarinense. Se olhar o sul do país como um todo, eu acredito que não vamos ter grandes modificações em termos de área cultivada.